Quatro mitos sobre a iluminação LED. Vamos falar sobre isso? Você já deve ter ouvido falar de alguns mitos sobre o LED, não é mesmo? Em época de fake news, vamos esclarecer alguns pontos da tecnologia. Vamos lá? Quem nunca queimou a mão ao trocar uma lâmpada? As antigas lâmpadas incandescentes, halógenas e fluorescentes gastavam mais energia produzindo calor do que luz. O LED também esquenta em menores proporções. 95% de sua energia é transformada em luz, sendo muito mais eficiente. Grande parte dos componentes do LED são recicláveis, ao contrário das lâmpadas antigas, que continham o mercúrio presente e não podiam ser descartadas em qualquer lugar. O LED não faz mal à saúde e pode ser descartado no lixo comum para a coleta. Em condições normais, o LED dura cerca de 25 mil horas, muito acima dos produtos convencionais. Exceto nos casos em que ocorrem sobretensão ou grande aumento de temperatura. Por isso, em caso de lâmpadas, é imprescindível usá-las em luminárias que dissipam calor. Leia sempre as informações contidas na embalagem. Muitas pessoas compram produtos fluorescentes por serem um pouco mais baratos. Porém, a eficiência luminosa e a durabilidade do LED são muito maiores. Em alguns casos, a economia na conta de luz pode chegar a 90%. Além disso, com a popularização da tecnologia, essa diferença de preços caiu muito para o consumidor final. E aí, ficou mais alguma dúvida? Deixe nos comentários que a gente responde para você. E aí, gostou? Dá uma olhadinha no nosso próximo vídeo. A Avanti está presente nas principais lojas físicas e online do segmento no Brasil. Vem com a gente conhecer um pouco mais do mundo da iluminação. Vem com a gente conhecer um pouco mais do mundo da iluminação.